Após quase dois anos de muita luta, a TV em Torno vindo aqui nesse setor a pedido dos moradores que já não aguentavam mais passar por tantos transtornos, desde poeira, lamaçal na frente das suas residências, além do mau cheiro do esgoto, entre diversos outros problemas, a TV em Torno retorna hoje aqui entre as quadras 64 e 63 do Jardim América 4 para mostrar que o asfalto, graças a Deus, chegou. E viemos aqui ouvir a opinião dos moradores, o que eles estão achando dessa nova obra, porque demorou, mas chegou. Para mim melhorou em tudo, principalmente para as crianças saírem e brincar, no dia de ir para a escola, que podia subir aqui, cair nas calçadas, porque se chegava todo sujo lá, melhorou em tudo. Aqui pelo menos o meu não saía para brincar, agora estão saindo para brincar. Poeira aliviou? Aliviou demais, graças a Deus. Agora se chover ninguém vai sujar mais o pé, né? Vai sujar o pé e nem a casa, né? Porque na hora que pisava aqui e entrava para lá a casa ficava suja. Eles fizeram tudo certo e tem que terminar, porque a gente precisa muito. Eu moro aqui há mais de oito anos e estava bagunçado sim, mas graças a Deus eles começaram a arrumar. Eu tenho certeza que eles vão terminar. O asfalto fez diferença na vida da senhora? Fez, com certeza, muito. Muito, que estava daquele jeito. A poeira diminuiu? A poeira acabou. Aí, graças a Deus, ó, graças a Deus.